Se eu fiz uma sala em três horas, no ano que vem, ou daqui dois meses, três meses, eu quero fazer essa sala em duas horas. Para isso, eu preciso estar constantemente acelerando o meu processo de projeto. Como que eu acelero? Salvando blocos padrão, salvando os detalhes que você sempre vai usar, montando as suas bibliotecas. Mas o que eu quero que você entenda aqui é a mentalidade de ter cada vez mais velocidade. Como consequência, eu consigo captar mais clientes, atender mais pessoas e ter mais resultados. Lembra que eu falei que o escritório é uma engrenagem? Isso também não deixa de ser uma engrenagem. Quanto mais projetos eu faço, mais resultados eu tenho. Concorda comigo? Como é que eu projeto cada vez mais rápido? Criando processos? Tendo padronização do que eu faço? No começo, eu pegava, por exemplo, o projeto de uma sala. Uma sala sempre tem gesso, sempre tem piso, sempre tem iluminação, sempre tem home, sempre tem sofá, sempre tem poltrona. E aí eu começava a desenhar minha sala. E aí eu ia lá para a biblioteca do SketchUp e ficava lá uma hora procurando um sofazinho perfeito. Porque a gente adora ficar navegando lá nos bloquinhos. Ia lá e procurava, 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 procurava. Quando eu vi, passou uma hora e eu ainda não achei o tal do sofá que eu queria usar. Meu amor, você vai usar sofá sempre nos projetos. Tira um dia, faz download de vários sofazinhos e usa aqueles sofazinhos. Porque o primeiro que o cliente não vai encontrar exatamente aquele sofá, parte do princípio. Então, coloca aquele que se assemelha ao estilo que você deseja trabalhar. Mas não perde tempo com isso. Então, isso faz parte de gerenciar o nosso tempo. E aí E aí